Nosso refúgio, esse arraial, a energia aqui é sem igual. Aqui eu posso ser criança, quem eu quero ser, estou ali. Aqui, sempre construímos nossos fortes que ficaram na memória. Onde, como e quando, marcaram nossa história aqui nesse lugar especial. Somos só sete, com cabe oito, mas junto nosso mundo vira outro. Chegou a hora de ir embora, mas já queremos voltar de novo. Somos só sete, com cabe oito, mas junto nosso mundo vira outro. Chegou a hora de ir embora, mas já queremos voltar de novo. Amém!